Música 81 mil carteiras de pescadores profissionais foram suspensas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura porque não fizeram a atualização cadastral nos meses de fevereiro e março dentro do prazo. Eles devem ir até a superintendência do Ministério da Pesca e Aquicultura com carteira de identidade e CPF em até 30 dias para regularizar a situação. Caso contrário, o registro vai ser cancelado. A atualização dos dados profissionais destes pescadores é para combater fraudes. Mais informações na página eletrônica do Ministério que é www.mpa.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon. Música